E fica difícil exercer uma função, principalmente os juízes das várias criminais que estão preocupados porque no meu gabinete não tem espaço para bombões, para entregar a toda essa informação. Nós continuaremos fortes, e nós só somos fortes porque estamos unidos no combate a essa abusiva lei de aborto da autoridade. E dando início ao nosso evento, já com os agradecimentos nesse instante, nós passaremos a palavra ao fazer o dia. Boa tarde a todos. Como disse o Paulo Horácio, decano da Quinta Pina Grande, a magistratura, o Unicef Público e as forças de segurança.